Fala galera bacana no vídeo de hoje eu vou te ensinar a criar um cartão de visita muito simples eu tenho certeza que você vai conseguir aí fazer esse cartão de visita então preste atenção em cada detalhe porque se você perde algo você acaba deixando desconecta a informação e você não vai conseguir executar tá legal se você está iniciando agora preste bastante atenção primeiro passo você vai criar aí o seu documento né você vai fazer o seguinte você vai no menu arquivo novo e você vai criar aqui o seu documento com a unidade de medidas em milímetros você vai colocar a largura de 91 e altura de 51 tá aqui acima você vai colocar o nome onde está sem título e você vai colocar a cor em semi que depois você vai clicar em ok pronto você vai criar um documento muito semelhante a este daqui Qual que será que o nosso passo nosso primeiro passo é clicar duas vezes na ferramenta retângulo criando aqui então a nossa frente nós vamos adicionar aqui uma cor e vamos apertar a tecla G vamos puxar daqui para cá vai puxar mais desviado e vai fazer exatamente isso aqui pronto fizemos isso primeiro passo concluído nós vamos fazer agora eu vou inclusive tirar esses ícones daqui depois eu volto eles vou trazer para cá que aonde está logo que nós iremos utilizar aqui nosso cartão para utilização da logo que que você vai fazer você vai demarcar o centro para que você possa estar adicionando a sua logo então nós vamos fazer o seguinte eu vou pegar aqui ó e vou utilizar o papel gráfico para isso e vou colocar aqui a três coloco três vou puxar daqui para cá pronto esse espaço é onde vai ficar a nossa logo vou pegar aqui a logo e vou trazer ela para cá vou posicionar ela aqui ó dentro desse desse grid né vou deixar ela dessa forma dentro do grid prontinho e agora nós vamos partir para o verso então vou fazer uma cópia aqui desse fundo e vou partir para o verso no verso preste bastante atenção você vai pressionar a tecla de pegando o papel gráfico que aqui abaixo você vai colocar o número 12 e aí vai ficar 13 cima e 12 abaixo você vai puxar daqui até aqui você vai ter esse grid aqui vamos utilizar esse grid para que possamos criar o nosso layout né então vou pegar aqui a ferramenta retângulo e vou clicar aqui na borda vou levar até a borda de cima e vai formar um quadradinho vou colocar esse quadradinho dessa cor e agora sim nós vamos começar a fazer a nossa distribuição eu vou colocar o primeiro símbolo mais ou menos aqui o segundo símbolo eu vou colocar ele aqui e o terceiro aqui então vai ficar assim só que tá muito distante então vou aproximar um pouquinho mais ó vou aproximar um pouquinho mais depois eu faço a divisão entre eles vou selecionar todos e vou pressionar a tecla que eu faço a shift p e aí vou deixar aqui no centro dessa linha e vai ficar assim então você vai fazer exatamente isso não vai diminuir o quadrinho tá o quadrinho você tirou tá aqui do seu green então deixe basicamente assim vou aqui pegar a ferramenta for a ferramenta de texto e vou digitar meu primeiro texto então vamos colocar Ricardo Tyler pronto vamos colocar de branco e aqui ó eu vou modificar a fonte vou colocar uma fonte com peso maior que seria no caso essa e vou também afinar aqui para espessura mínima para deixar mais fininho a nossa linha e vou colocar essas informações aqui ó então vou pegar aqui o topo mais ou menos vamos colocar mais ou menos aqui vou fazer uma cópia e aqui eu vou colocar a profissão então vamos colocar design gráfico e vou diminuir o peso da fonte vamos colocar aqui uma fonte com um peso menor e eu vou reduzir o tamanho e vou encaixar aqui ó pronto encaixei ferramenta forma só vou abrir um pouquinho ó e vou aqui apertar a tecla L com os dois selecionados para fazer o alinhamento pronto na parte de baixo nós vamos pegar a ferramenta retângulo e vamos fazer aqui um retângulo daqui até aqui e aí nós vamos levar para cima vamos colocar essa cor tirar o contorno e vai ficar assim beleza nessa parte aqui ó eu vou pegar exatamente esse texto e eu vou trazer ele para cá para esse quadro vou deixar ele aqui ó nesse quadro e vou fazer o seguinte nós vamos colocar aqui o nome da rua rua a rua das e vamos colocar rua abacateiros e vou colocar o número então colocar um número aleatório tá e aqui abaixo nós vamos colocar a cidade então vou colocar aqui Brasília DF de Distrito Federal beleza vou estar diminuindo aqui um pouquinho e vamos aumentar aqui também vou pegar esse texto aqui ó e vou aumentar ele um pouquinho vou deixar ele mais ou menos assim vamos deixar por enquanto aqui nessa linha tá se você quiser você pode levar isso aqui também um pouquinho mais para cima fazendo as letras minúsculas tocarem ali aquela parte ainda também você pode diminuir aqui primeiro e depois você aumenta aqui um pouquinho mais para ficar mais visível beleza vou pegar aqui ó e vou colocar o telefone para contato telefone nós vamos colocar um ddd aqui 00 e vou colocar um número aqui ou vamos colocar 6199406 6477 vamos pegar aqui e com o shift eu vou selecionar o quadrinho e apertar a tecla E para o alinhamento pronto alinhou vou aumentar só mais um pouquinho e aí novamente tecla E vou pegar aqui essa tipografia vou trazer para cá e vou diminuir um pouco o espaçamento vou diminuir vou colocar aqui o meu e-mail então cora snake o oficial arroba gmail.com ótimo vamos pegar aqui agora e vamos trazer para cá e vamos colocar aqui o site www.cora snake.com beleza vou aqui selecionar todo o texto e apertar a tecla L para um alinhamento alinhei vamos selecionar toda essa parte vamos trazer um pouco mais para a direita a desafogando ali um pouco para a esquerda né desafogando mais um pouco esse texto e vamos puxar esse um pouco mais para cá você vai selecionar ambos vai dar um ctrl G vai pressionar shift vai selecionar o fundo e apertar a tecla C para terminar o seu alinhamento pronto vamos agora dar um vamos agora dar um um delete aqui nesse grid né vamos deletar o grid e vai ficar dessa forma vou só apertar a tecla G e eu vou puxar isso até aqui o outro lado para o fundo ficar bem mais escuro vou deixar o fundo bem mais escuro neste caso nós vamos utilizar aqui agora os ícones então vou pegar aqui os ícones vou trazer os ícones para cá para cá você trazemos os ícones para cá vou diminuir todos ó eu posso colocar aqui dentro mais ou menos e vou diminuindo todos porque assim todos ficam do mesmo tamanho né então ó já tá bom pressiona o shift seleciona o quadro calma aí que tá tudo agrupado ó selecionou o ícone pressão no shift seleciona o quadro tecla C tecla C tecla E vai ficar dessa forma então tá aí o cartão de visita vamos agora adicionar o mock-up só tem uma noção de como é que vai ficar tá bom então eu vou começar tirando o print desse print daqui ó então shift F2 para estender só ele e aí eu venho e tiro um print aqui ó então vamos tirar um print vamos levar para o Photoshop abrindo aqui vou abrir essa parte e vou adicionar esse cartão adicionei vamos esticar um pouco mais para ele ajustar aqui e ctrl s para salvar olha só como muito legal né vamos agora abrir a outra parte vou lá dentro do meu código novamente e vou aqui ó seleciono shift F2 e aí sim eu venho vou estender aqui tirando um print vou levar para cá você pode exportar também tá então só lembrando que você pode exportar vou dar um ctrl s salvando e aí sim eu tenho aqui o meu cartão de de visita finalizada Olha só como ficou legal como fica moderno né muito elegante o cartão então pense nisso aí se você quiser desafogar um pouco as bordas aqui você pode fazer o que você já encontrou a proporção agora tudo que você precisa fazer a selecionar todas as informações e com shift você vai diminuir e você consegue manter aí esse alinhamento essa proporção você pode inclusive ó pressionar a tecla E aí e alinhar ele aqui ó então vamos levar agora ele lá para dentro venho vou fazer aqui uma marcação né dividindo aqui o cartão e aí sim eu vou levar ele lá para dentro agora do cartão então vamos deixar ele aqui dentro do meu cap ó ó e vamos diminuir contra s e aqui está bem melhor dessa forma então é isso pessoal quero agradecer aí o apoio de vocês agradecer por terem assistido o vídeo é muito obrigado compartilha esse conteúdo com maior número de pessoas não saia do vídeo tá sem deixar o seu like seu comentário só mais um detalhe que você que eu não observei você pode aqui ó está modificando a cor do símbolo para ficar bem igualzinho que eu não fiz esse 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 ajuste né então deixando aqui ó bem igualzinho o símbolo vai ficar bem melhor ou entrar aqui dentro novamente eu vou colar ele ó e agora sim ele vai ficar bem melhor então veja só muito melhor né então é isso eu muito obrigado forte abraço deixe seu like seu comentário dizendo que você achou nós nos vemos aí no próximo vídeo não se esqueça que nós temos um curso completo de CorelDRAW esperando por você se você quer se tornar um profissional quer dominar o CorelDRAW esse é o curso correto para você tá legal forte abraço e até a próxima